Música Aquela época de 1987 era vergonhoso vestir uma bota e uma bombacha e até sujeito preso, nem usar eventualmente uma faca normal, isso era proibido e a polícia prendia as pessoas, ninguém desfilava, ninguém caminhava pela rua da praia de chapéu de barmicacho, nem bota. Então havia um desprezo pelo homem rural e foi nesse momento que nós no Colégio de Castilho, vindo do interior, queríamos dizer, nós somos jovens, nós estamos aqui, respeitamos as autoridades, mas nós queremos dizer das nossas heranças que estão sendo desprezadas. Esse grupo saiu do Colégio Júlio de Castilho e fundou uma entidade que chamou-se 35 Centro de Tradições, 35 em homenagem aos revolucionários de 1835 e uma sigla que não existia na vida civil de registro de direito. Centro de Tradições Gaúcha, CTG. Aí um relato emocionante de um homem que deixou suas raízes plantadas nessa terra. A gente começa o programa de hoje com a notícia sobre a morte, a passagem de João Carlos Dávila à Paixão Cortes. O corpo do tradicionalista será enterrado hoje, às 6 horas da tarde, no cemitério São Miguel e Almas, aqui em Porto Alegre. O velório acontece agora, neste momento, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, aberto ao público. Paixão Cortes morreu ontem à tarde. Ele estava internado na CTI do Hospital Ernesto Dornelles, desde o dia 18 de julho. Paixão havia sofrido uma queda e fraturou o fêmur, precisando passar por uma cirurgia. Complicações aí decorrentes da idade avançada, 91 anos, levaram o fundador do movimento tradicionalista gaúcho, a estância do Pai Celestial, ao Oriente Eterno, aos 91 anos. Nossos sentimentos à família, amigos e também aos admiradores. Mas a passagem de Paixão Cortes é também uma oportunidade de celebrar, de destacar o seu legado. Durante todo o programa de hoje, a gente vai exibir trechos de uma entrevista especial que o Marcelo Coelho, meu xará, meu amigo Marcelo Coelho, fez com o Paixão Cortes em 2014. Ele falou sobre o começo do MTG, os significados dos símbolos do gaúcho e o futuro do movimento tradicionalista. E comigo, aqui no estúdio, eu recebo o grupo Caveirá, que se junta ao SBT Rio Grande nessa homenagem. Nesse dia, um dia triste, mas um dia para celebrar todo um legado que esse homem deixou para nós. Sejam muito bem-vindos, pessoal do grupo Caveirá, Rubinho, pessoal todo. Obrigado, obrigado. Rubinho, tu que está em primeiro plano aqui, apresenta o pessoal antes da gente tocar a primeira música em homenagem ao Paixão Cortes. Na verdade, eu sou o Rubinho, do meu lado é o nosso gaiteiro Alex, o Rolf, um dos nossos baixos, o César, que toca o bombo, toca sax e é também o nosso barito no baixo, e o Mauro Harf, que é o nosso primeiro tenor. Tá certo. Então, o que a gente vai ouvir, Rubinho, para começar esse momento especial? É uma passagem, é um momento de luto, mas também de celebrar todo o legado que o Paixão deixou para a gente, né? Perfeito. Nós vamos cantar como primeira música, na verdade, uma peça que nós fizemos, um trabalho que nós fizemos para um mentor nosso, na nossa época de juventude, que se chamava Gazana. A música é o encontro. Vamos lá. Viu de água pura Que veio de longe Desenhando meandros Na areia da praia Bordando pinturas com seus panzeiros Segue sereno a viajar Corredeiras Corredeiras vencendo o tempo Levando a semente da vida Murmurando segredos Nas águas mais fundas A cada queda A cada queda Ficando mais forte A cada queda Ficando mais forte De mãos abertas Recebe Afluente menino Unindo 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 Anseios De juntos Chegarem ao mar A cada queda Ficando mais forte A cada queda Chegando ao mar De mãos abertas De mãos abertas Recebe Afluente menino Unindo Unindo Anseios O fogo de chão É importantíssimo Na estância Os assuntos comerciais Familiares Negócios Negócios Política São ali todos Resolvidos Na beira do fogo Onde se queimam Todas as divergências Políticas E sociais Um dos exemplos Marcantes É O fogo de chão Que existe lá Em São Cepé Que há Mais de 200 anos Está sempre vivo No galpão E o mito O mito Quando falava Todos paravam Para ouvir É muita história Realmente São 70 anos Do MTG Da criação Do MTG 91 anos De trajetória Lutando Pela preservação Das nossas raízes Da nossa cultura De todas as nossas tradições Pois olha O corpo de Paixão Cortes Está sendo velado Neste momento No salão Negrinho Do pastoreio No Palácio Piratini Eu converso agora ao vivo Com a repórter Bruna Osterman Que acompanha E atualiza As informações As homenagens Nesse templo da política E também da cultura Boa tarde Para ti Bruna Oi Chamale Boa tarde para ti Boa tarde para o pessoal de casa Já aviso que eu vou falar Um pouquinho mais baixo Porque afinal de contas Está acontecendo um velório Aqui atrás de mim Bom A gente está aqui No salão negrinho Do pastoreio O velório do Paixão Cortes Começou por volta das 9h A família ficou aqui Por um bom tempo Cerca de 1h Prestando homenagens Enfim Num momento de privacidade Um pouco maior Com o Paixão Cortes Que deixou 3 filhos E 5 netos Ele já tinha um filho falecido E enfim Por volta das 10h30 As portas do salão As portas do salão Foram abertas Para todo o público E o que a gente viu aqui Foi uma mobilização Muito grande De pessoas Músicos Folcloristas Tradicionalistas O presidente do movimento Tradicionalista Gaúcho Nairo estava aqui Assim como diversos Outros representantes Da nossa cultura É claro Dar esse último adeus Ao homem Que foi um dos principais Fundadores do movimento Tradicionalista Junto com Barbosa Lessa Paixão Cortes Deu início ao movimento Que levou então Ao CTG 35 Que é o primeiro CTG da história E assim teve esse início O MTG Muita gente pensa nele Quando a gente fala Do laçador Mas até conversando Ali com o filho dele Ele disse que O Paixão Cortes Sempre foi uma pessoa Que deixou claro Que para ele Ser modelo do laçador Foi apenas um privilégio Que na verdade A obra Os méritos São do escultor Antônio Carinjo Então só desse Depoimento do filho dele A gente já vê muito Do que era a personalidade Do Paixão Cortes Esse homem Que se tornou Uma referência De gaúcho Para todos nós E portanto foi o criador Do movimento tradicionalista gaúcho Ou seja Ele definitivamente Não é apenas o laçador Ele é a cultura gaúcha Daqui a pouco eu volto Com mais informações Aqui do velório Chamar também Com uma reportagem especial Que a gente fez aqui Sobre esse momento De despedida Tá certo Obrigado pelas informações Essa primeira participação Da Bruna Osterman Que está no Palácio Piratini Acompanhando toda a passagem Do público Esse velório aberto Ao público Os amigos mais próximos A família Permanecem ali Recebendo o carinho O apoio Esse momento difícil 91 anos O Paixão nos deixou A Bruna destacou ali O CTG 35 Primeiro CTG De toda a história De toda a história 70 anos depois Mais de 1.600 CTGs Espalhados pelo mundo todo Diversos artistas Apresentaram Umas maquetes E entre as maquetes Foi escolhido A obra do Antônio Carinja E foi indicação minha Em razão disso Ele foi a minha casa E bateu lá em casa E que foi uma honra Muito grande E aí então Ele Eu botei Me vesti As roupas minhas De uso campeiro E ele foi desenhando Ele esteve umas 3 ou 4 vezes lá Tomando anotações Explicando E isso tá Tudo está Nos livros escritos O Laçador É a história De um símbolo Antônio Carinja O artista Que eternizou O mito A gente viu ali O relato Do Paixão Cortes Contando um pouquinho De como aconteceu A montagem A criação O nascimento Da estátua Do Laçador Um dos nossos símbolos De todo o Rio Grande do Sul Mas especialmente Quem chega A Porto Alegre Ele próximo Do aeroporto Salgado Filho Largo Do Laçador Uma imagem Temos até no estúdio Aqui Uma das imagens Mais emblemáticas Do que representa Realmente A cultura Dos gaúchos A tradição Paixão Cortes Disse Botei minhas roupas A minha O paramento As roupas Campeiras A roupa Que ele usava No dia a dia Seja na lida campeira Seja Para circular Pela cidade A gente volta A falar agora Com a Bruna Osterman Direto Do velório Do Paixão Cortes Que acontece Nesse momento No Salão Negrinho Do Pastoreio No Palácio Piratini Está aqui a Bruna Comigo no Plasma Temos aí o presidente Do MTG Bruna Segue daí Pois então Chamale Como você bem disse O presidente do MTG Está aqui O Nayro Calegaro Nayro já vou direto Conversando contigo Porque hoje dia 28 de agosto Daqui a pouco dia 7 Já temos o início Do acampamento Farroupilha Sem dúvidas Um acampamento Farroupilha muito diferente É com certeza Esse ano Mês de setembro Vai ser diferente Porque é um mês Onde nós celebramos Sempre todo esse resgate Do tradicionalismo gaújo Da nossa cultura Da nossa identidade Lideradas Pelo então Jovem Paixão Cortes Há 71 anos atrás Quando ele encabeçou Aqueles meninos Que eram Que eram as mentes privilegiadas Uma geração de ouro Como podemos dizer Que tiveram a percepção De fazer Essa grande revolução Cultural Dentro da nossa sociedade E o resgate E sintetizaram Todo esse movimento social No acendimento Da chama crioula Quando retiraram Aquela primeira Centelha Da Pira da Pátria Lá Meia-noite No dia 7 de setembro Conduziram Ao Colégio Júlio de Castilho Acenderam O primeiro candeeiro Crioulo Esse ficou grande Ficou sintetizado Todo aquele processo De resgate De nossa identidade regional Que eles fizeram Bom Esse simbolismo Esse ato Até hoje Nós mantemos vivo A cada ano Nós repetimos E vamos repetir novamente Esse momento De estarmos Ao monumento Do expedicionário Agora Retirarmos Uma centelha Da Pira da Pátria Às 17h Vamos conduzir novamente Fazer o mesmo trajeto E conduzir ao colégio Júlio de Castilhos Ou seja Nós não podemos Perder as nossas referências Perder as nossas origens É isso que significa A chama crioula Para nós tradicionalistas Isso significa setembro Então setembro Nunca mais será o mesmo Sem Paixão Cortes Mas o legado dele fica Eu dizia ali na minha primeira Entrada ao vivo Que muita gente Liga diretamente Paixão Cortes ao laçador Mas a verdade Ele é muito mais do que isso Eu diria Dá para dizer assim Talvez que ele Representa a cultura gaúcha Ele é a cultura gaúcha Sendo o criador Da nossa chama crioula Sendo o criador Do MTG Criador É Eu diria para ti Que ele representa a sociedade gaúcha Porque o que que ele fez Foi fazer todo esse resgate Do que nós somos Como gaúchos Que povo esse Que habita o sul do Brasil Do Rio Grande do Sul Que tem peculiaridades importantes E ele mostrou para o mundo Ele levou para o mundo Levou para a Europa Levou para todos os continentes Quantos mil CTGs existem hoje? Hoje nós temos em torno de 3 mil CTGs No Brasil Mil e setecentos No Rio Grande do Sul O restante É nos outros estados E uma Em torno de 20 entidades Fora do Brasil No exterior Ou seja Isso O tradicionalismo Como ele disse Deixou de ser de fogo de chão De galpão Se tornou universal E hoje Ele ganha as estrelas com ele Tá certo Naira Muito obrigada Viu? Bom eu não vou Preciso mais dizer nada né Chamar ele Acho que foi uma linda homenagem Aqui do presidente do MTG E volto contigo Aí no estúdio Tá certo Obrigado a Bruna Osterman Corrigindo a informação Que eu dei há pouco Agora ao vivo Pelo presidente do MTG Mil e setecentos Eu falei mil e seiscentos No mundo todo Mas mil e setecentos Só no Rio Grande do Sul Mais de três mil CTGs pelo Brasil E olha mundo afora Em todos os continentes Tem um pedacinho Do Rio Grande do Sul Que foi elevado Aí por todo o trabalho Que o Paixão Cortes fez Aqui pela nossa cultura gaúcha Depois do intervalo A gente vai falar Sobre a vida de Paixão Cortes Eu tô aqui com a minha colega Minha querida Carol Aguaydas Apresentadora do SBT Brasil Que tá nos brindando Com essa visita Tá de férias Passou por aqui Afinal, Carol Prat tá da casa Carol, antes da gente Chamar o intervalo Você como repórter Entrevistou várias vezes O Paixão Cortes Seja na semana farroupilha No mês farroupilha O que tu pode resgatar Da tua experiência Do teu contato direto Com esse mito, Carol? Eu acho que muito Do que foi falado até agora Assim, Marcelo Ele deixou um legado Cada vez que se entrevistava Ele tinha uma história Para contar Tinha um exemplo Para que a gente pudesse Seguir também Em relação a esse tradicionalismo Hoje a gente que sai Do Rio Grande do Sul Vai para outros estados A gente hoje No Sudeste do Brasil também A gente leva Essa tradição Essa chama gaúcha Junto com a gente Por onde quer que a gente passa E isso eu acho Que de fato é muito importante Que são as nossas raízes A gente gosta do nosso sotaque A gente gosta de mostrar Para todo mundo Que nós somos de fato gaúchos E isso muito vem, claro Todo esse legado deixado Pelo Paixão Cortes Sempre em entrevistas Ele era, né? Um cara muito carismático Sempre tinha uma boa história Para nos contar Dessa nossa tradição Então assim A gente tem aí 1.700 CTGs É um número grande Mas se a gente for pensar Em quantos gaúchos Levam o Rio Grande do Sul O mundo afora Esse legado é ainda Muito maior Hoje eu estou aqui Que bom para poder fazer Também essa homenagem Acho que sim Esse mês de setembro Vai ser um mês muito atípico A gente tem Expo Inter Que também lembra muito Nosso estado do Rio Grande do Sul Agora todo esse período Com a Semana Farroupilha E também É importante a gente saber Que ele vai ser homenageado E que foi homenageado em vida Acho que isso é muito legal também Ele recebeu todas Essas homenagens É o símbolo do nosso estado E que bom Que ele viu o quanto Ele foi importante Para a nossa história E para o nosso povo Ainda em vida Que eu acho mais importante Cara, antes da gente chamar o intervalo Quero saber o seguinte Lá na redação do SBT Brasil Tem uma gauchada Que já partiu Tá cheio de gaúchos por lá Ainda bem A Tati Mocelin A Vivi que teve por aqui A Vivi que teve por aqui Vivi Macedo Todo mundo passa por aqui O chimarrão circula nas rodas A Paulistada curte também Esse nosso costume Circula A gente tem que ensinar As regras também Muitas regras dessas Que foi o próprio Paixão Cortes Que nos mostrou Porque o pessoal Quer tomar um golinho E passar adiante A gente fala não Isso não pode Tem que ir até o fim Até roncar Mas eles tem muito Nessa curiosidade E também eles Acham muito legal Isso que a gente faz Porque não é em qualquer lugar Que a gente vê né O povo assim Que gosta e que se orgulha Tanto de um estado A gente leva isso adiante De vez em quando É só gaúcho na redação Aí o mate do chimarrão Tá sempre por lá A gente tem inclusive Já uma cuia Uma bomba Na própria redação E aí a gente faz A nossa mateada lá também Que bacana Que bacana Carol obrigado pela tua presença aqui Eu te agradeço Matei as saudades Tá certo Pervalo Daqui a pouquinho SBT Rio Grande volta Falando mais de Paixão Cortes Eu não tenho nenhum sentimento De olhar para trás Porque a minha pretensão É olhar sempre para a frente Progredir Avançar Mas se alguma coisa Eu fiz Ou nós fizemos Do movimento tradicionalista São as novas gerações Que vão valorizar E se responsabilizar Pelas coisas Que nós fizemos Nós fizemos Não para justificar Mas para homenagear o passado E temos esperança Que no futuro Eles possam fazer mais do que nós O SBT Rio Grande está de volta Ao vivo para todo o nosso estado Meio dia 25 minutos 16 graus Na capital dos gaúchos E a gente volta Agora ao vivo Para o Palácio Piratini Onde o corpo Do tradicionalista Paixão Cortes Está sendo velado A Bruna retoma Aqui as informações Bruna Pois é, Shemali O velório começou Às 9 horas Da manhã Vai até às 5 horas Da tarde Quando inicia um cortejo Até aí por volta das 6 horas Quando está marcado Portanto O enterro O sepultamento De Paixão Cortes A gente está aqui No salão do Negrinho Do Pastorei O corpo de Paixão Cortes Está ali Muitas pessoas Dezenas de pessoas Já passaram por aqui Eu diria inclusive E a gente chama atenção Para a bandeira Do Rio Grande do Sul Que está ali Próximo ao corpo Bem junto ali Do Paixão Cortes Que é um dos principais Se não o principal Tradicionalista gaúcho Criou o MTG Como a gente vê Nesse momento Nesse momento A família Não está aqui Né? Junto ao corpo A esposa Do Paixão Cortes Marina Ela ficou por todo o tempo Ali ao lado dele Ela acabou de passar por aqui Possivelmente Para dar um tempo Também né? Porque é um momento De muita emoção É um marido aí De longa vivência né? E então nesse momento A gente vê que existem aqui Amigos e muitos admiradores Brinda gente que nem conhecia A Paixão Cortes assim Pessoalmente Veio aqui prestar uma homenagem Por tudo que ele significou Pelo legado Que ele deixou Aqui no Rio Grande do Sul Inclusive como modelo Inclusive vou pedir para o Rocha Mostrar aqui ó No próprio salão Do Negrinho do Pastoreio Temos aí uma réplica Da estátua do laçador Qual o Paixão Cortes Foi o modelo Então portanto Além de ter criado né? O movimento tradicionalista gaúcho Ter criado o primeiro CTG Do Rio Grande do Sul Ainda é praticamente Literalmente A personificação Do gaúcho aqui No Rio Grande do Sul E agora a gente vai ver Uma reportagem Com algumas palavras De admiradores De pessoas que Contam um pouco mais Sobre quem era Paixão Cortes Ele sempre foi A personificação do gaúcho Até mesmo Para quem pouco Entende da nossa cultura Mas o legado De Paixão Cortes Vai muito além Da estátua do laçador Paixão hoje É indiscutivelmente O esteio Do tradicional Do movimento tradicionalista gaúcho Que hoje está com 3 mil CTGs 3 mil no Brasil Tudo fruto do trabalho Que ele e Barbosa Alessa E muitos outros O Paixão mesmo Nos últimos momentos De vida A gente Por essa proximidade Por essa amizade O Paixão Cortes Sempre era atual Estava sempre pesquisando Sempre atrás de coisa nova E assim foi Até o final da vida Um dos principais fundadores Do movimento tradicionalista gaúcho Paixão Cortes Morreu nesta segunda-feira 27 de agosto Por volta das 4 horas da tarde Em decorrência de problemas de saúde Causados após uma cirurgia no fêmur O folclorista tinha 91 anos As portas do Salão Negrinho do Pastorei No Palácio Piratini Se abriram às 10h30 para o público A última despedida Foi marcada pela presença de familiares Amigos e admiradores Uma coisa que eu aprendi com meu pai Foi a simplicidade É na valorização do homem simples do campo Esse... Na simplicidade Quando era considerado grossura Ele via cultura Neste ano Em homenagem aos 70 anos Do primeiro centro de tradições gaúchas O 35 Paixão Cortes Lembrou como a criação do CTG Foi importante para a disseminação Da nossa cultura por todo o mundo Foi a última entrevista dele O 35 Centro de tradições gaúchas É a primeira Pioneer das entidades Que surgiram no mundo E isso Fez com que Se estendesse Se estendesse pelo estado Todo do Rio Grande do Sul Estados brasileiros A Europa E até da China João Carlos da Ávila Paixão Cortes Deixa três filhos Cinco netos A esposa E uma herança Incalculável Rica em cultura Tradição E paixão Pela história do Rio Grande Se hoje A gente vê uma criança Dançando o pezinho É graças a ele Barbosa Alessa Que puderam Resgatar Através das danças O orgulho de ser gaúcho Em qualquer chão Sempre gaúcho Qualquer chão Sempre gaúcho E os gaúchos Estão entristecidos Mas ao mesmo tempo Fortalecidos Por todo o legado Que Paixão Cortes Deixa pra nós Com essa homenagem A gente encerra O programa de hoje Muito obrigado Pela sua companhia Na sequência Tem o SBT Sport Às 7h20 da noite Tem o segunda edição Agradecemos muito Também a presença Dos músicos Do grupo Caverá Alguns trabalharam diretamente Com Paixão Cortes Né gente? Exatamente Grupo Caverá Que antes de Encerrar Com música Tem o serviço Tem show Tem a gente Tem homenagens Né Maurinho? Nós gostaríamos então De convidar os teus Telespectadores A estarem conosco Dia 30 de agosto Depois de amanhã No teatro São Pedro Às 21h Espetáculo do Caverá Chamado Reencontro Depois de 30 anos Depois de 30 anos Estamos nos reencontrando Com o palco E com o nosso público Com certeza Vai ser um espetáculo Também carregado De toda a força De emoção Da história de vocês E da emoção Que Paixão deixa agora Perfeito Com certeza E agora nós queremos Prestar uma especial homenagem Ao Paixão Cortes Cantando uma música Que ele gostava muito De cantar nos seus shows Que é uma espécie De hino de despedida Então vai em paz Paixão Adeicópata Quintas Padra Dabadam 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 Vou embora Vou embora Vou embora Prenda minha Tenho muito O que fazer Tenho de parar Rodeio prenda minha nos campos do bem-querer Tenho de parar Rodeio prenda minha nos campos do bem-querer Noite escura, noite escura, prenda minha toda noite me atentou Quando foi de madrugada, prenda minha foi-se embora e me deixou Quando foi de madrugada, prenda minha foi-se embora e me deixou Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha tenho muito o que fazer Tenho de parar Rodeio prenda minha nos campos do bem-querer